Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para 22 municípios do Estado, mais a capital Manaus. Eu sou Neto Cavalcante e aqui na bancada do programa de hoje me acompanha também o jornalista Jorge Guerreiro, que é repórter, apresentador também aqui do Grupo Bandeirante de Comunicação aqui da Band Amazonas. O nosso convidado do programa de hoje é deputado estadual, o deputado Saulo Viana do PTB aqui do Amazonas. Deputado, muito boa noite para você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Entrevista Coletiva. O deputado que participa de forma remota, de forma online. A gente continua respeitando as orientações do Ministério da Saúde, de evitar aglomerações e de evitar receber visitas aqui na Band Amazonas. Então, por isso, deputado Porra, dispôs seu tempo aí na sua casa. Muito obrigado. A gente agradece muito, viu? Obrigado. Boa noite, Neto. Boa noite, Jorge. Obrigado a todos da Band pelo convite. Deputado, a gente sempre começa aqui pedindo para que os nossos entrevistados possam se apresentar um pouco, falar um pouco do seu início de trabalho. O senhor é um deputado eleito agora em primeiro mandato. Como é que o senhor avalia esse seu início, esses seus primeiros dois anos aí no Parlamento Estadual? Bem, Neto, eu sou o Saulo Viana. Estou deputado estadual. Este é o meu primeiro mandato. Estamos aí completando um ano e meio de mandato. Mandato de muito trabalho, de muito aprendizado. A gente todo dia aprende alguma coisa. Todo dia a gente, em relação com os colegas, a relação com o próprio legislativo, executivo, judiciário, sempre conversando muito, dialogando e aprendendo todo dia para que a gente possa fazer um bom trabalho representando o povo do Estado da Amazônia. O senhor é um deputado que se elegeu com a maioria dos votos no interior do Estado. A sua base eleitoral é Parintins. Sim, Neto. A minha família é da cidade de Parintins, da região do Baixo e do Médio Amazonas. A minha infância, a minha adolescência toda foi naquela região, ali na cidade próxima de Parintins. Através disso, construí várias amizades. A minha família também vem do movimento do Festival Flacrópico de Parintins, do meio um bar caprichoso. Sempre fui envolvido com a cultura do nosso Estado, principalmente da cidade de Parintins. E é ali que iniciou a minha trajetória política, a minha caminhada na eleição. Dos 27.880 votos que eu tive no pleito de 2018, mais de 16 mil vieram do interior. Realmente foi um trabalho muito grande e uma relação de amigos e de família que, através disso, se estendeu para pessoas que acreditaram no projeto, principalmente no projeto de renovação dos quadros da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que eu consegui ser o nono mais votado e estou deputado estadual. Deputado, o senhor é um dos deputados mais novos, mais jovens da Assembleia Legislativa hoje em dia. Já foi eleito a nossa primeira investida nessa campanha política, investida na política eleitoral já em 2018. Foi aí com 27.880 votos, como o senhor disse, mas só tem muitos votos que vieram aí do Baixo Amazonas. Algumas ações sociais o senhor tem investido também nessas áreas aqui do Estado do Amazonas. Quais são elas? Sim, eu, assim como foi no período eleitoral, eu tenho focado muito essa presença, principalmente, nos municípios do Baixo e do Médio Amazonas. Só no ano passado, a gente pôde fazer, pelo menos nesses municípios ali do Baixo do Médio Amazonas, cinco viagens onde a gente esteve próximo das pessoas, ouvindo a população e trazendo também para a Assembleia Legislativa os debates, principalmente nessa área, tanto cultural como na questão da assistência social, nas necessidades do povo interiorano da questão da saúde, da infraestrutura e, principalmente, de oportunidade de geração de emprego e renda. Então, esses são debates que a gente sempre coloca na Assembleia Legislativa. E essa questão da presença, para mim, é muito importante, porque somente próximo, somente conversando com as pessoas e estando nos municípios, é que a gente pode saber a realidade do povo interior e a gente transforma isso em ações na Assembleia Legislativa para que esses benefícios cheguem até o povo interior. E essa sua proximidade com a cultura, né, deputado, que o senhor citou aí com a questão do Festival de Parintins, lhe credenciou também a assumir a presidência de cultura, da comissão de cultura lá da Assembleia Legislativa do Estado. E esse ramo, esse setor da cultura, que mexe também com a economia, tem sofrido bastante agora por conta da pandemia e essas pessoas têm procurado a Assembleia Legislativa, procurado a comissão para tentar um auxílio, para tentar alguma forma de ajuda nesse momento? Sim, Neto. A questão cultural, os eventos culturais, principalmente no nosso interior, eles são mais do que festas, eles, na verdade, são realmente de movimento e economia. Posso falar aqui um exemplo maior do nosso Estado, que é o município de Parintins, que é onde tem o maior festival do nosso Estado. A cidade toda se movimenta por conta do festival, inclusive as cidades próximas lá da cidade de Parintins, a economia da cidade, com a questão dos hotéis, as pessoas que alugam casa, a questão de refeição, enfim, o turismo como um todo se movimenta todo em todo o festival. E, naturalmente, o que nós estamos vivendo agora com a questão dessa pandemia, tudo foi suspenso, os eventos culturais estão todos suspensos por conta da pandemia e isso, naturalmente, chegou muito rápido até essas pessoas que trabalham diretamente com a cultura, com o entretenimento. Inclusive, nós apresentamos um indicativo ao governo do Estado para que pudesse fazer um projeto de distribuição, principalmente pela questão de renda das pessoas que trabalham com eventos, que esse projeto foi atendido. E, hoje, a Secretaria de Cultura, através do Edital, está fazendo aí um programa de lives. Os artistas se apresentam através de lives, não apenas da área musical, mas da área teatral, grupos de dança, enfim. Eles foram credenciados para fazer a apresentação de lives e o governo tem pago, através desse projeto, um cachê. Isso é uma ajuda para que possa movimentar a economia nessas pessoas, pelo menos nesse setor, as pessoas que realmente têm uma grande necessidade e, por essa questão da pandemia hoje, estão sem poder trabalhar. Deputado, durante esse período de pandemia também, o trabalho na Assembleia Legislativa precisou se adaptar. Agora, as sessões são online. Como é que está sendo esse momento? Como é que está sendo passar por esse processo aí? Assim como todo mundo teve que se adequar a essa nova realidade da questão do distanciamento social, não foi diferente aqui na Assembleia Legislativa. Desde meados de maio, quando foi o primeiro decreto de março, que pararam as aulas e todas as atividades que não eram essenciais, a Assembleia Legislativa também suspendeu as sessões plenárias presenciais e, desde então, nós estamos fazendo as sessões virtuais. Não tenha dúvida de que é diferente, até pela falta de contato. Ali na Assembleia, a gente tem um contato constante dos debates que os colegas fazem, mas a gente está se adaptando e os trabalhos estão seguindo. Ou seja, a questão das sessões plenárias, de grande para pequeno expediente, as nossas votações, as próprias comissões continuam se reunindo e o trabalho tem acontecido mesmo de forma remota. Deputado, um dos seus últimos projetos de lei, se não me engano, é sobre a isenção do pagamento de multas, de financiamento de projetos para as empresas de telefonia, de internet. Então, que as pessoas que têm esse contrato com essas empresas sejam isentas de pagarem essas multas e que as empresas que descumprirem essas metas deverão reverter todo esse dinheiro arrecadado para a ajuda da Covid-19 aqui no Estado. Gostaria que o senhor explicasse mais esse projeto de lei do senhor que foi aprovado. foi apresentado. Foi apresentado, na verdade. Nós apresentamos um projeto de lei que ainda está em tramitação nas comissões e, assim que ele passar por todas as comissões, ele irá ao plenário, que é para que seja suspensa o pagamento de multas e juros por conta da quebra de contrato com as empresas de telefonia e de internet. todos esses contratos, quando você contrata, por exemplo, um plano de celular ou até mesmo um plano de internet, você tem uma fidelidade pelo menos um ano. E, antes de terminar o contrato, se você quebrar, você vai pagar uma multa. Pelo momento que nós vivemos, na pandemia, a gente sabe que existem muitas pessoas autônomas, enfim, a economia como um todo está parada e as pessoas que não têm estabilidade têm muita dificuldade nesse momento. Então, nós apresentamos esse projeto de lei para que as pessoas que, caso haja necessidade de, até mesmo de mudança de plano ou de cancelamento do plano contratado, para que elas não paguem multas e não paguem juros. Esse é um projeto que visa ajudar essas pessoas que, nesse momento de pandemia, principalmente os autônomos que estão tendo dificuldades na sua questão financeira, de que não sejam prejudicados. Deputado, o Jorge citou uma da ISU, um dos últimos projetos de trabalho, dos projetos que o senhor apresentou à Assembleia. E, agora, ou talvez um dos mais recentes, importantes, pelo que está acontecendo, a repercussão lá na Assembleia, seja o que pede o impedimento do presidente da Assembleia, Josué Neto, na questão da condução desse processo de impeachment, do pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. como é que foi chegar até esse pedido de impedimento? Gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Existem alguns pedidos de impeachment do governador e do vice-governador do Estado. Um desses processos foram admitidos pelo presidente da Casa e esse processo que foi admitido pede de uma só vez o impeachment do governador e do vice-governador. É uma matéria que, realmente, primeiro, que não existe na história do Brasil impeachment de governador. Esse é o primeiro caso que ele está tramitando na história do Brasil. Segundo, que mesmo os impeachments que já aconteceram de presidente da República, como aconteceu com o ex-presidente Fernando Paulo de Mello e a ex-presidente Dilma, foram o impeachment do titular. Até porque a legislação regulamenta o impeachment do titular. E o vice só substitui o titular em ausência ou impedimento. Como esse processo aqui do Estado do Amazonas admitiu o impeachment dos dois, eu fiz uma consulta, inclusive, ao ex-ministro do STF que participou do processo do impeachment do ex-presidente Collor, mostrando que o presidente da Assembleia ele é diretamente interessado nessa questão porque ele é o próximo da linha sucessória. Ou seja, se o governador e o vice-governador vierem a ser impeachment, quem assume o cargo seria o presidente da Assembleia. Então, eu apresentei um requerimento, tivemos a assinatura de 13 colegas, como é uma matéria que não consta no regimento, o plenário é soberano para se resolver, que o presidente precisa colocar a apreciação do plenário para que seja, através do voto, decidido se, neste caso específico do impeachment, o presidente pode ou não conduzir. O meu entendimento é que não pode, por conta dele ser diretamente interessado, assim meu como dos outros de 13 colegas, e a gente está esperando que seja apreciada essa matéria em plenário. Porque aí a gente tira a isenção e também afasta a possibilidade de ir lá na frente de, de repente, uma ação, um caso que seja ajuizado. Esta questão específica do presidente como tendo admitido o impeachment dos dois ser diretamente interessado. E o presidente aceitar colocar isso em votação tem dado muita polêmica lá na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor analisa a postura do presidente com relação a isso? Vou pedir para o senhor responder isso, mas não agora. A gente vai para um breve intervalo. O senhor responde, então, no próximo bloco. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, Neto Cavalcante, Jorge Guerreiro. O nosso convidado é o deputado estadual Saulo Viana, que no primeiro bloco começou a falar para a gente sobre o requerimento que ele fez assinado por 13 deputados que pede o impedimento, que fala do impedimento do deputado Josué Neto, presidente da Casa, em conduzir esse processo do pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-carlos Almeida Filho. A partir de toda a apresentação desse requerimento, do pedido de votação, como é que o senhor avalia a postura do presidente com relação a não colocar a votação e insistir em colocar a ordem do dia, começar a sessão sem colocar esse seu requerimento em votação? Neto, primeiro, é importante que as pessoas que estão assistindo saibam que lá na Assembleia nós somos 24 deputados e todos os deputados são iguais. A diferença do presidente é que ele administra a questão financeira da Casa e ele faz a pauta. No mais, todos os deputados são iguais. Um requerimento apresentado com a assinatura de três deputados, já bota aí que é realmente a maioria dos colegas entendem da forma como eu entendo o impedimento do presidente em relação à condução do processo do impeachment. o fato de ele não estar colocando a apreciação do plenário do processo de impeachment mostra que realmente, primeiro, o entendimento do presidente é de que ele acha que a Assembleia é dele e ele pode conduzir da forma como queira, que não é a verdade, não é o que vai acontecer. E o segundo é uma demonstração muito clara de que está sendo trabalhado, é uma questão realmente de querer assumir o governo a qualquer custo. O governador Wilson Nima tem trabalhado, a gente sabe que a questão de perfeição e a questão de querer agradar a todos realmente é muito difícil, ninguém consegue agradar a todos, mas o governador foi eleito de forma legítima, teve mais de um milhão de votos e, naturalmente, essa crise, crise de saúde que nós estamos vivendo não é uma exclusividade do Estado do Amazonas, essa está acontecendo no mundo como um todo e chega a ser realmente desumano aproveitar um momento como esse onde é a maior, vamos dizer assim, tragédia do Estado do Amazonas, do Brasil, para aproveitar esse momento para fazer política. Deputado, diante dessa situação crítica aí na saúde que o senhor tem falado também aqui no Estado do Amazonas, toda essa discussão tem se externado também para o Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, ontem, uma reunião, uma sessão online, essa semana, né? Isso, nessa semana, desculpa, teve aí uma reunião online com os conselheiros e eles decidiram ou pedir aí o afastamento definitivo da secretária de Saúde do Estado, Simone Papaz. Como o senhor é um deputado da base aliada do governo, gostaria de saber da sua opinião, o que o senhor acha dessa decisão aí dos conselheiros do TCE do Amazonas? É, o que o Tribunal de Contas do Estado fez foi uma recomendação, acabe ao TCE recomendar, né? Naturalmente, o executivo ainda vai recorrer dessa situação e o que posso falar em relação à secretária, a secretária, na verdade, ela chegou agora aqui no Estado do Amazonas, ela está há um pouco mais de um mês aí que ela assumiu a função, Reconheço, inclusive, a atitude e coragem da secretária de, no meio de uma pandemia, assumir aí uma secretaria que realmente existe em grandes problemas, né? O problema da estrutura de saúde do Estado do Amazonas, ela não começou no dia 1º de janeiro de 2019, essa história da questão da falta de estrutura da saúde do Estado do Amazonas, ela já vem de muitos anos, né? E a secretária tem aí implementado algumas situações juntamente com o secretário-executivo, doutor Ítalo Cortes, que tem, né, dentro das dificuldades, já começa a dar resultado, Portanto, cabe ao executivo de recorrer, né, dessa recomendação do Tribunal de Contas do Estado, e eu, particularmente, acredito que, apesar das dificuldades, né, essa reorganização da saúde tenha acontecido, né, e espero, né, e também, assim como o deputado estadual, que tem a função de legislar, mas também de cobrar o executivo, e esse papel de cobrar, apesar de ser da base, a gente sempre faz, eu, particularmente, faço, outros colegas deputados que também são da base sempre fazem, é de que, realmente, essa estrutura de saúde possa, cada vez mais, ter condições de atender as pessoas, não apenas da capital, como do interior do nosso Estado. Deputado, eu quero voltar ainda à questão do impeachment, a Justiça acabou suspendendo, né, esse processo, mas, para falar da admissão, lá na admissão ainda desse impeachment pelo presidente, esse pedido, ele chegou de uma forma, houve algum tipo de mudança, foi devolvido para que os autores fizessem algum tipo de mudança, a questão de assinatura, como é que foi essa questão da aquisição, do recebimento desse processo lá na Assembleia? Esse é mais um fato novo e inusitado que aconteceu nessa questão do impeachment. Como eu disse, aqui, existem sete pedidos de impeachment do governador e do vice, esse primeiro que foi admitido, ele, logo na primeira análise, ele já foi detectado algumas falhas, e o presidente deu prazo para que o autor do pedido corrigisse, ou seja, emendasse o processo. Aí já consta uma ilegalidade, porque o presidente, vendo que o processo tinha falha, podia de ofício já mandar arquivado. Isso é mais uma demonstração de que, realmente, a análise desse pedido de impeachment não é jurídica, nem técnica, ela é realmente política. foi dada essa oportunidade, foi consertado, e o presidente, diferente também do que aconteceu no final do ano passado, quando dois deputados pedirem impeachment do governador e do vice, o presidente convocou a mesa para que a mesa em conjunto pedisse o arquivamento, dessa vez agora, o presidente aceitou de ofício, ou seja, monocraticamente, ele admitiu o impeachment, já constando essa ilegalidade de o processo conter falhas. E o senhor pode citar qual foi esse remendo que ele devolveu para que fosse feito? Só para a gente esclarecer. Uma das situações do que teve lá, que foi pedido para emendar, foi a questão, por exemplo, da assinatura do pedido de impeachment na pressão. A gente perdeu aqui o contato com o deputado, o senhor consegue nos ouvir deputado? Consigo, voltamos. Sim, sim. Então, o senhor falava da questão da assinatura. Vou repetir a pergunta. Qual foi o remendo que foi autorizado pelo presidente ser feito nesse pedido nessa solicitação do impeachment do governador e do vice? Houveram várias falhas nesse pedido e um dos que eu vou citar aqui, que foi dado a oportunidade para que fosse emendado, foi que a assinatura das pessoas que fizeram o pedido, ela precisava ter firma reconhecida e cartório. E o primeiro pedido que foi feito não tinha. Isso já é um erro. Só com isso aí o presidente poderia, de ofício, pedir o arquivamento. mas foi dado a oportunidade. O segundo também foi que o pedido vinha o mesmo para o governador e o vice. Então, foi pedido para que os processos fossem separados. Já aí duas, pelo menos do que eu me lembro agora, que foram erros que foram pedidos para emendar para que, de ofício, o presidente depois admitisse aí o prosseguimento, a admissibilidade do processo de impeachment. E algo importante também para se falar que nesse primeiro pedido que foi analisado, foi feito esse parecer que daria o prazo para que as pessoas que entraram com o pedido emendasse, ou seja, consertassem o que estava errado. A procuradoria da casa se recusou a assinar o parecer sabendo que já era um erro jurídico e o próprio presidente foi que assinou. Então, não tem assinatura, não tem um parecer positivo da procuradoria com relação a esse período para que fosse remendado esse pedido. Exatamente. Deputado, durante esse período de pandemia, algumas outras pautas foram abordadas aí na Assembleia Legislativa. Você vai mudar de assunto? Deixa eu só voltar só numa questão ou mais, deputado. Fica à vontade. É que o senhor falou que pagou uma consultoria, pagou não, que teve uma consultoria de um ex-ministro do STF para conseguir esse teor, para ter esse pedido de impedimento do presidente. Como é que foi feito para conseguir esse parecer de um ministro é algo que é muito caro, muito dispendioso. Como é que foi feito esse contato com o ministro, com o ex-ministro? É, Neto, eu tenho meus advogados, que inclusive que são meus advogados em casos eleitorais, que têm trânsito e que têm conhecimentos de Brasília. E eu, naturalmente, fiz a primeira consulta aos meus advogados aqui de Manaus. E os meus advogados que têm relação com esse ex-ministro do STF, o ministro Gilmar Galvão, que ele, vendo, inclusive, a peculiaridade do caso e a forma habitária como estava sendo feito, se interessou pela causa, pela situação e, realmente, fazendo uma gentileza, nos fez esse parecer e nos enviou aqui para que a gente, inclusive, autorizado, ele autorizou que eu pudesse juntar isso no meu requerimento que foi apresentado à Assembleia. Perfeito. Peço perdão ao colega de hoje por esse perguntamento. Obrigado, deputado, por responder. Ok, Neto. Diante desse período aí de pandemia que a gente passa, deputado, algumas pautas estão sendo debatidas na Assembleia, além do processo de impeachment, além da isenção de multas para os contratantes de empresas de telecomunicações, tem também aí a questão do aumento do preço do combustível aqui no estado do Amazonas que tem voltado à tona na Assembleia Legislativa. Como é que está o andamento desse processo, as investigações durante esse período de pandemia? no ano de 2019 aconteceu na Assembleia Legislativa uma CPI do combustível, onde foram alguns colegas que fizeram parte dessa comissão, eu não participei, mas que foi debatido em relação a essa questão do preço, do valor do combustível aqui no estado do Amazonas. Então, assim, esse é um assunto muito complexo e a gente vê em outros estados realmente o preço do combustível baixou, infelizmente, aqui no estado do Amazonas isso não aconteceu. Inclusive, eu já recebi até de pessoas do interior, de pessoas que eu tenho conhecimento do interior, que em alguns municípios o preço do combustível chega a ser mais barato no interior do que aqui na capital. É algo realmente muito estranho, que inclusive eu tenho um grande colega, parceiro de bancada, que é o deputado Álvaro Campelo, que é um deputado que luta muito pelas causas, principalmente dos direitos do consumidor e ele vem recorrentemente falando sobre a questão do preço dos combustíveis. É algo também que a gente tem acompanhado e sempre tem sido debatido na Assembleia e buscados através de fiscalização para que a gente possa conseguir também baixar o preço do combustível aqui na cidade de Manaus. Deputado Saulo Viana do PTB do Amazonas, muito obrigado, quero desde já também agradecer meu colega Jorge Guerreiro por participar aqui do programa Entrevista Coletiva. Deputado, restaram aí 30 segundos para fazer as considerações finais e desde já obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Eu que agradeço você, Neto, você Jorge, agradeço a Band pelo espaço, eu particularmente gosto muito de poder conceder esse tipo de entrevista, de poder fazer bate-papo para que a gente possa falar um pouco da nossa atuação, também mostrar o panorama político do olhar de quem está dentro da Assembleia, do que acontece de fato, para que as pessoas possam ficar informadas, para que as pessoas possam saber qual é a verdade. Hoje em dia a gente tem aí vários tipos de meios de comunicação, muitas vezes são abordados temas de forma caloniosa, mentirosa mesmo e é muito importante que a gente tenha a oportunidade de trazer até a população informação. Eu agradeço mais uma vez, fico sempre à disposição para que a gente possa trazer um pouco de informação, um pouco do nosso trabalho na Assembleia Legislativa para a população do nosso estado do Amazonas, que aqui eu tenho direito e obrigação de serviço. Obrigado, Jorge Guerreiro. Obrigado. A você de casa também, muito obrigado. Uma boa noite para você, boa noite, boa semana também para você, deputado Saulo Viana. A gente fica por aqui, o nosso programa Entrevista Coletiva volta no próximo domingo nesse mesmo horário com um novo convidado, quem sabe com um novo colega aqui, ou volta o Jorge Guerreiro, a Isabela que está fazendo esse reavisamento aqui no programa. Uma boa noite para você.